E agora, você acompanha, pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, é com muita alegria que retornamos aqui mais uma vez para podermos dar continuidade ao estudo da obra Nosso Lar, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Olá, caros ouvintes. Retornando com o nosso estudo do livro Nosso Lar, vamos continuar onde nós paramos no capítulo 10, no Bosque das Águas. Nós, no último programa, a gente conversou sobre a visão que no mundo espiritual a água tem, porque aqui na Terra, infelizmente, a maioria de nós não valoriza essa benção divina como deveríamos. E no mundo espiritual, pelo menos nas colônias organizadas, mais evoluídas, todos, entre aspas, reverenciam a água. Nós vimos que a água em nosso lar é um fluido diferenciado do nosso, da nossa água, não é? É um fluido, é uma água, vamos dizer assim, mais leve, mais vaporosa, mas é água. Então, o André Luiz, a gente conversou também, que o Lícias explicou para o André Luiz que a água, além de alimento, ela serve como remédio, como medicação, lá em nosso lar. E ele começou a explicar para o André Luiz que quem cuida da água em nosso lar é o Ministério da União Divina. Então, isso tudo nós vimos nos programas passados. Tal a importância dela na vida dos moradores da colônia, como na nossa vida. O ministério, aquele único ministério ligado às esferas superiores, é o responsável, vamos dizer assim, pela manutenção, qualidade e administração da água na colônia. Isso, isso mesmo, é. Nós, então, repetindo, nós estamos no capítulo 10 e hoje nós vamos começar a ler o vigésimo terceiro parágrafo. O homem é desatento há muitos séculos, tornou Lícias. O mar equilibra-lhe a moradia planetária. O elemento aquoso fornece-lhe o corpo físico. A chuva dá-lhe o pão. O rio organiza-lhe a cidade. A presença da água oferece-lhe a bênção do lar e dos... Ele sempre se julga o absoluto dominador do mundo, esquecendo que é filho do Altíssimo, antes de qualquer consideração. Então, aqui, né, Marco? A gente vê que o André Luiz, ele está tomando uma nova consciência do valor da água. E o Lícias está dizendo para ele que sem a água, em resumo, sem a água no planeta não haveria vida. O nosso próprio corpo é composto 70% de água, não é? Então, nós necessitamos da água para viver, porque a gente precisa tomar água para sobreviver. Para comer também a gente precisa da água, porque sem água não tem agricultura. Os animais, né, aqueles que se alimentam dos animais, eles precisam também de água para viver. Então, o Lícias está explicando para o André Luiz que, infelizmente, o homem da Terra ainda não se deu conta da importância da água. É, o elemento aquoso, vamos dizer assim, no nosso corpo, inclusive, é de, como a Tereza colocou, de suma importância, né? Ele é dentro da organização celular, o elemento aquoso existe para as trocas de nutrição da célula. Quando nós respiramos, o oxigênio é levado aos pulmões através da hemoglobina, que é circulada no sangue, que é o elemento aquoso. Quer dizer, a importância é muito grande. E o Lícias está, ele diz aqui, muito bom a gente observar, é importante, que o homem é desatento há muitos séculos. Ele está colocando na água, mas nós somos desatentos em quase tudo, daquilo que nós recebemos da divindade para o nosso estágio evolutivo nessa escola aqui, que é a nossa Terra, não é? É verdade. Então, a desatenção nossa aqui pode ser também, podia trocar a palavra desatento por indisciplinado, vamos dizer assim, né? Como, né, nós, quase todos nós daqui, habitantes daqui. Então, é uma observação muito importante que a gente vem fazendo, que o André Luiz vem fazendo, relatando para nós aqui, e o Lícias vem fazendo para ele no capítulo todo. E finalizando aqui com esse último parágrafo, dizendo que o homem é desatento há muitos séculos. Olha, há muitos séculos também nós temos que colocar a questão do conhecimento, porque na medida que nós conhecemos uma coisa e continuamos a fazer, e continuamos a não zelar pelo bom andamento dela, para nosso benefício, o nome disso é rebeldia mesmo, indisciplina. Então, o conhecimento coloca mais responsabilidade em nós, né? Jesus mesmo disse que muito será cobrado, que muito foi dado. Na medida que nós temos o conhecimento, a cobrança vai ser maior. Então, essa desatenção aqui, de muitos séculos, são muitas encarnações desatento, né? Que ele está colocando aqui, é bom que a gente observe isso também. O homem, né, começou a se preocupar com isso há pouco tempo. Tanto que a Organização das Nações Unidas, a ONU, ela estabeleceu um dia para se comemorar o Dia Mundial da Água. Isso, tem. É o dia 22 de março. Então, para que o homem, né, para que nós, seres humanos, começássemos a pensar, não só na questão da poluição da água, mas também na questão do desperdício, não é? Porque, às vezes, nós desperdiçamos muita água. Eu estava, quando a gente estava preparando o estudo, eu fui pesquisar, né? Nós temos muita água no planeta, mas só, na realidade, só 2%, 2,5% é água potável. Os outros, 97,5% é água salgada. Então, as pesquisas dizem que alguns continentes, eles têm muito pouca água. A África e a Oceania, eles têm muito pouca água potável para ser usada. Então, graças a Deus, nós, aqui no Brasil, na região norte, né, e em outras regiões também, nós temos muito, né, mais água do que na África. Então, a gente vai precisar começar a pensar, não é, como realmente uma família humana. começar a sentir que, se a gente economizar alguma coisa, pode sobrar para outros que têm falta, não é? Lógico, a gente não tem como contribuir muito para a África, mas aqui mesmo dentro do Brasil, a gente sabe que o sertão brasileiro, o sertão nordestino, o sertão de Minas Gerais, o centro-oeste, eles vão ter problemas com essa questão de desabastecimento de água. Então, a gente pode fazer a nossa parte com uma coisa particular que eu já não consigo fazer e antes eu fazia. Nós que somos mulheres, nós gostamos de passar creme no cabelo, né? Mas já me incomoda eu ficar com o chuveiro ligado no tempo frio, porque para você desligar o chuveiro e deixar o creme três minutos, sem a aguinha morna cair em você, incomoda, né? Mas aí eu já me incomodo, eu já não consigo mais fazer isso. Eu já tenho que desligar, botar um roupão, isso no frio, né? E depois voltar para o chuveiro, porque aqueles três minutos já me vem martelando na consciência. Olha, tem gente que está bebendo água com terra, tem gente que anda quilômetros para beber água e você está aí gastando três minutos aí dessa água preciosa, não é? Porque realmente a água é uma coisa preciosa. Alguns cientistas aí bem pessimistas acham que no futuro a guerra vai ser por conta da água e não mais por conta de petróleo, por conta de outros recursos. Então a gente pode, de alguma maneira, devagarzinho, começar a ter essa conscientização. Que se a gente economizar, nessa pesquisa, Marco, estava dizendo que o indivíduo na África, ele gasta 15 litros por pessoa na África, né? O africano geralmente gasta 15 litros. Um nova-iorquino, um cidadão de Nova York, ele gasta 2 mil. Olha só, é complicado, né? Então, a gente, aqui no Brasil, a gente deveria, né? Pelo menos começar a economizar, tentar não desperdiçar tanto, pensando que a gente, muitas pessoas, naquele momento que você está desperdiçando água, muitas pessoas estão faltando. É uma questão de conscientização, o que significa responsabilidade. E com aquilo, sempre a gente vai citar, nós vamos, na medida do possível, citar isso. Aquilo que nos é emprestado para a nossa evolução aqui na Terra, né? Isso. Para a gente ficar nessa nossa escola. Então, o Lízias vai continuar explicando para o André Luiz. Virá tempo, contudo, em que copiará nossos serviços, encarecendo a importância dessa dádiva do Senhor. Compreenderá, então, que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. Porque a gente, no programa passado, a gente comentou que, por que o Ministério da União Divina manipula essa água? Porque, como eles são os indivíduos mais evoluídos da colônia, todo o sentimento, toda a vibração mental deles, que é excelente, vai passar para a água. Então, imagine, muitas das vezes que nós passamos mal em casa, depois, às vezes, de uma briga, de uma discussão, ou até de um sentimento, assim, negativo que a gente desenvolve, a gente toma uma água, mas a água, como ela é, não é? Ela absorve muito tudo. Ela pode ter absorvido aqueles pensamentos negativos, aqueles pensamentos de desequilíbrio, e ela fica contaminada. E você bebe? E bebe. E isso que você está falando, Allan Kardec fala, no livro dos médiuns, exatamente o que você está falando. Porque, logo adiante, o Ulises vai explicar na questão da água carrear os resíduos com ela. Que é o que você já está falando, na questão mental. A água consegue carrear os resíduos dos corpos e também da mente. Sim. Antes, só de você ler o livro dos médiuns, uma coisa que tem um antídoto para isso. É quando você beber uma água ou se alimentar em qualquer residência, uma prece antes. Uma prece antes. E isso é o antídoto. Isso é um hábito que muitos familiares meus que são evangélicos têm. Muito bom. E é um hábito muito bom. Salutar. Os hábitos salutares nós temos que copiar. Claro. Sempre. Está aí, por exemplo. E antes de qualquer refeição, uma oração. Sim. Não é? É. Porque a cozinheira podia estar com raiva. Exatamente. E a gente já sabe que tudo fica impregnado com o nosso sentimento. E nós, como nós vimos no capítulo anterior, o problema da alimentação, muitos espíritos que não estão em colônias, estão por aí nas residências, na teimosia ainda de querer viver a mesma vida, vão comparecer nas mesas, nas refeições, para sugar energia. E dependendo do nosso comportamento mental, isso só ajuda eles a fazer aquilo ali. Então, se nós conseguíssemos ver, com certeza faríamos. Mas, como disse Jesus, feliz daquele que não viu e creu. Porque creu, acreditou no raciocínio. Põe acaso que ele fala para Tomé. Vem Tomé e toca. E veja. E Tomé tocou na ferida. Mas era o exemplo que Jesus deixou para a humanidade. Você tocou e acreditou. Mas feliz daquele que não precisou ver para acreditar. Sentiu. Porque acreditou, sentiu. E o raciocinou. Não é? Então, tá. Lê mais um pedacinho que a gente vai... Aí a gente lê o livro dos médicos e o que ele vai falar agora. Ah, tá. Então, ele... Isso é muito importante. Compreenderá, então, que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais dos seus moradores. A água teria... A água. Só um pouquinho. A água, ela é denominada um solvente universal. Isso. Não é? Ela diz... Por quê? Porque ela dissolve mais substâncias do que qualquer outro líquido. Sim. O que isso significa? Que onde quer que a água se desloque, né? Através do solo ou dos nossos corpos, leva com ela produtos químicos, minerais e nutrientes. Então, ela tem essa propriedade. Ela é o maior solvente, não é? Ela é solvente universal. Então, as moléculas... E outra coisa também interessante. As moléculas da água são... Ela é coesa, altamente coesa nas pontes de hidrogênio e água. A água é o mais coeso dos líquidos não metálicos. Isso tem uma propriedade muito importante para nós raciocinarmos em termos de fluidificação da água. Por que que os espíritos utilizam a água para colocar o fluido para nós ingerirmos, né? Para alguma necessidade nossa física. Porque ela tem essa propriedade de carregar, de ser solvente, né? De ser um líquido que é o mais coeso do líquido. Que ela consegue unir mais as propriedades que colocam nela, não é? Sim, vai continuar a leitura ou você vai ler o Livro dos Médiuns? Não, continua mais um pedacinho. Que aí a gente pega o raciocínio melhor. Ah, tá. Compreenderá, então, que a... Não, a Jali. A água no mundo, meu amigo, não somente carreia os resíduos dos corpos, mas também expressões de nossa vida mental. Então, ele fala de duas coisas. Ela carreia os resíduos dos corpos e expressões da vida mental. Então, Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, no capítulo 8, do Laboratório do Mundo Invisível, esse capítulo é muito bom. Aliás, qual que não é? Mas esse eu gosto muito dele. No item 130, ele coloca, ele faz um comentário assim. Ele diz, Uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, ambos inofensivos, formam a água. Juntai um átomo de oxigênio e tereis um líquido corrosivo, sem mudança nenhuma das proporções. Às vezes, a simples alteração no modo de agregação molecular basta para mudar as propriedades. E vem comentando sobre a água, sim. Aí ele continua o raciocínio no item 131. Esta teoria nos fornece a solução de um fato bem conhecido em magnetismo. O que é magnetismo? É a projeção do fluido, é o passe. Kardec era um magnetizador. Antes de desenvolver o raciocínio da doutrina espírita, ele já estudava o magnetismo. E ele continua. Um fato bem conhecido em magnetismo, mas inexplicado até hoje. Ou da mudança das propriedades da água por obra da vontade. Então, a água muda as propriedades, que nós lembramos aí na questão dela ser um solvente universal, ela muda a propriedade pela obra da vontade. Então, a vontade do Espírito faz isso. E tem um exemplo, Tereza, muito bom, no livro Obreiros da Vida Eterna. Isso, capítulo 16. E ela já colou. Realmente já separado isso. Não, no caso aqui eu vou falar o 19. Ah, é o 19? É o 19. Por quê? O livro Obreiros... Desculpa. Eu peguei o livro errado. Você tem razão. O 16, peraí. É o 16. É o Fábio, não é o Fábio? Desculpa, é o Fábio. Desculpa, é o Fábio. O livro Obreiros da Vida Eterna, gente, ele trata da desencarnação de cinco pessoas, né? Cada uma num estado diferente da outros tipos de desencarnação que são feitos. É muito bom, muito explicativo. Aliás, como qualquer obra de André Luiz, né? Isso. Mas o que nos interessa está aqui. Deixa eu abrir aqui. Capítulo 16. Então, está aqui. No caso aqui é o Jerônimo. Ele está com tuberculose. Não, é o Fábio. Aliás, desculpa, é o Fábio. Desculpa, é. Jerônimo é o mentor. É, então o Jerônimo é o mentor. É, o Fábio é um dos Espíritos que estão sendo auxiliados na sua desencarnação. Ele está com tuberculose. E aí, ele pede, já está quase desencarnando, os Espíritos estão fazendo, ele tem o merecimento de ter toda a assistência ali do plano espiritual, para a desencarnação dele e tal. E aí, ele pede para fazer um culto, uma família, fazer uma leitura do Evangelho. E os Espíritos vão dar um passe nele. E aí, ele fala assim, os Espíritos, aqui, vou relatar o que está no livro, ó. Jerônimo, como a Tereza colocou, é o Espírito que está assistindo, ajudando. Reparei que Jerônimo passou a aplicar passos longitudinais no enfermo, observando que deixavam as substâncias nocivas à flor da epiderme, abstendo-se de maior esforço para alijá-la de vez. E aí, ele vai, ele continua, efetivamente, atendendo, não, antes, ele fala assim, olha, ele vai tomar um banho. Aí tá, as substâncias retidas nas paredes da pele serão absorvidas pela água magnetizada do banho, a ser usado em breves minutos. Efetivamente, atendendo a influenciação dos amigos espirituais, que lhe davam intuições indiretamente, Fábio dirigiu-se à esposa, expressando o desejo de leve banho morno, no que foi atendido em reduzidos instantes. Então, os Espíritos tinham já preparado a água, só que induziram ele a pedir um banho. A esposa foi e deu um banho nele. Jerônimo e o outro companheiro lá, Aristeu, ministraram a água pura certos agentes de absorção e ampararam a dedicada esposa que, por sua vez, auxiliou o marido a banhar-se. Então, eles ministraram, colocaram na água uns agentes de absorção do que eles já tinham colocado na epiderme dele. E a água absorveu o que estava na epiderme. Então, é a propriedade dela, a importância dela. E é um bom exemplo conectado aqui com o que Kardec fala no livro dos médios, repetindo o que Kardec falou. Mudança das propriedades da água por obra da vontade. Exatamente o que está acontecendo aqui no caso da desencarnação do Jerônimo, relatado no livro Obeiros da Vida Eterna. Capítulo 16. Capítulo 16. Não o 19. Não o 19. Isso. Então, vamos lá. Então, repetindo, a gente, até na hora do banho também seria boa uma oração. Não é? Porque a gente não tem lugar nem hora para fazer uma oração. A oração é um sentimento, um sentimento de entrega, um sentimento de conexão com as esferas superiores. Então, se a gente já sabe que a água, ela pode, e é um veículo de transmissão de fluidos bons, que nós, na hora de bebermos a nossa água, não só na casa espírita, né? Quando tomarmos água fluidificada, mas na nossa casa. Tentar, né, levar pelo menos o nosso pensamento com muito obrigada, Senhor, por essa água tão fresquinha que eu estou bebendo, na hora do banho. Então, é um exercício, é um hábito que a gente vai ter que começar a fazer, já que nós já compreendemos a importância da água para todo mundo, para o ser humano, para os animais, para as plantas, enfim, para a vida no planeta. E a gente pode, aos poucos, também começar a entender que o desperdício dessa matéria-prima tão especial é um crime, não é? Nós que já compreendemos das leis de Deus, a gente, quando desperdiça, a gente está cometendo, entre aspas, um crime, né? É, Teresa, e lembrando o que Jesus falou também, né? E qualquer que tiver dado só que seja um copo d'água fria por ser meu discípulo, em verdade vos digo que, de modo algum, perderá o seu galardão. Isso está em Mateus, capítulo 10. A água é um símbolo, né? É de muita importância. Tanto que quando aqueles primeiros discípulos de João Batista, ele e o próprio povo judeu, tinha esse hábito da questão do batismo na água, não é? Entendendo que a água renova tudo, a água é criadora, e ali era o símbolo da renovação moral de cada indivíduo que aceitava, no caso, né, aquilo que João Batista falava, e é um símbolo realmente muito importante, não é? A água é um elemento muito importante para todos nós. Então, chegamos ao final, agradecendo a todos a audiência, que Deus possa abençoar seus lares, fiquem com Deus. Muito obrigado pela atenção e pela paciência, e fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Sobras de André Luiz. Produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio Tereza Cristina e Marco Antônio